a minha gente parece que as coisas não estão muito legais para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max diversos testes já estão sendo feito e a notícia tem se espalhado pela internet essa notícia né de que o aparelho está super aquecendo muito tá isso aqui é um teste né fez chinês coreano que fizeram então eles já mostram né essa região que aonde fica alocado processador em que o aparelho esquenta e muito tá então mostra aí ó o nível da temperatura que está chegando o aparelho né como está super aquecendo e aí mais informações do iPhone 15 Pro às vezes esquenta tanto que se você usar sem capa não consegue nem segurá-lo e mais matérias né iPhone 15 Pro excesso de temperatura traz pior autonomia e problemas de desempenho e aí eu estava vendo tem inúmeras 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 matérias na internet eu faço um vídeo quando de fato existe muitas informações não é só quando alguém falou então quando existe muitas informações e evidências se ele está super aquecendo é é algo assim lógico que ele também está tendo uma autonomia de bateria ruim porque o maior inimigo da bateria é o super aquecimento então o princípio de economia de bateria é eliminar super aquecimento você pode desativar 500 ajuste seu iPhone mas se ele tiver super aquecendo certamente isso aí vai é chegar lá na bateria e não vai ter como você ter uma boa autonomia de bateria então sempre começa se eliminando o super aquecimento então as informações continuam crescentes tá é e a Apple com certeza vai trabalhar porque tem coisa gente não vão ser justo também né Samsung eu estou aqui com Galaxy S23 o aparelho fantástico iniciou com alguns problemas a Samsung mandou atualizações e corrigiu então são muitos refinamentos que precisam ser feitos é com o passar do tempo tá bom muitos refinamentos tá ou não tá ou não às vezes o problema pode ser hardware se o problema for hardware aí o problema aumenta essa matéria também que eu estou vendo aqui é o muitos usuários relatam o problema de aquecimento do iPhone 15 Pro Max em um período de teste alguns disseram que o telefone fica tão quente que se tornou desconfortável e difícil de segurá-lo então gente espero que a Apple possa corrigir isso aí tá possa resolver esse problema mas enfim inicialmente é bastante super aquecimento e pouca autonomia de bateria tá lembrando que o aumento no tamanho das baterias foram pífios 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 então ele tende a ser um 14 Pro Max de bateria ou até menos isso após resolver o problema super aquecimento se não resolver vai ser pior ainda mas enfim gente de momento é isso vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos tá bom agradeço você que veio até aqui se quiser ver essa matéria o link está na descrição e nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus